Oi gente, a fonoaudiologia, a síndrome de Down tem sido uma união muito, muito eficaz. Por quê? Porque tem gerado grandes benefícios no desenvolvimento motor e oral desse grupo de pacientes. Eu convidei a Thaisa Brasil, que é fonoaudióloga e psicopedagoga também, pra tirar nossas dúvidas aí. Tudo bem, Thaisa? Obrigada por ter vindo. Boa tarde. Obrigada a eu pelo convite. Tudo jóia. E quem são essas fofas que estão aqui? Oi? Como que é seu nome? Isadora. Isadora é o nome da minha filha. Quantos anos você tem, Isadora? Oito. Fala oito. Oito. Muito bem. A fono fica orgulhosa, né, Thaisa? Fica demais. Baba, né? Fono chega e chora. E essa boneca aí no seu colo? Essa daqui é a Samara. Tem um ano e dois meses. E a Samara já faz fono, Thaisa? A Samara já tá começando o estímulo de fono. Começamos esse ano com ela, pra estimular toda a parte motor. E a parte de fala também. E qual que é o papel da fono com crianças com síndrome de Dau, Thaisa? Eu acredito assim, que em decorrência da hipotonia que eles apresentam, então eles precisam de um trabalho diferenciado na questão motora. Então a questão, tanto a questão motora global ampla, né, como a fina. A questão do traçado, da pintura. Então a gente faz tudo isso. E a fala também. Como eles têm uma hipotonia maior, então a gente precisa trabalhar a musculatura do lábio, língua e bochecha. O que é a hipotonia? Hipotonia que são crianças mais moles, mais molinhas, vamos dizer assim. Tchau. Ela tá dando tchau pra mim, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mão pra tia, dá a mão. Aí. Linda. Tudo novo, né? Tudo, tudo. Então a hipotonia seria isso, é como se eles fossem mais molinhos. Entendi. Tanto na questão motora, por isso que eles têm um atraso motor pra andar, pra engatinhar. Tanto na parte da fala. Então a gente estimula tudo isso, melhorando esses órgãos fonoarticulatórios, de lábio, língua e bochecha. A criança vai conseguir produzir melhor e de forma correta os sons da fala. E com qual idade deve-se iniciar um tratamento com o fonoaudiólogo? Se a criança, quando o bebê tiver problemas de deglutição, a questão do engolir, se ela engasgar, já pode começar desde a fase inicial de bebê mesmo. E isso é um problema frequente nas crianças com síndrome de Down, a questão da deglutição, da mastigação? Algumas apresentam sim, por conta dessa hipotonia mesmo, por conta de ser mais molinho, eles têm mais dificuldade na questão da sucção e da deglutição. Então se a criança apresentar isso quando o bebê, já pode começar um trabalho com fono. Mas um ano, acho que é a idade certa, porque a gente já começa a estimular a parte da fala e aí a gente tem bastante ganho com essas crianças. Entendi. Então se a criança não apresentar nenhuma dificuldade de deglutição, nada, um ano é bacana já começar. Eu acho, ideal. E pro resto da vida tem que fazer, Thaísa? Assim. Ou no caso da Isa. A Isa, quando ela chegou, desde o ano retrasado, a Isa já falava. A Isa não começou pequenininha, então? Começou agora? Não, começou, mas não lá comigo. A Isa já fazia fono antes, né? Tá. Em outros lugares. E aí ela começou a fazer com a tia Thaísa, né, Isa? Pra melhorar essa parte da fala, porque ainda troca alguns sons na fala. E a Isa tá sendo alfabetizada. Então ela já está aprendendo a ler e a escrever, já tá conhecendo as letras. Então é um outro processo que a gente complementa com o trabalho psicopedagógico, essa questão da alfabetização também. Oi, Isa. Você gosta de ir na tia Thaísa? Sim. Gosta? Gosto. Por que que você gosta? Sim. O que que você faz lá, na tia Thaísa? Ah, abraçar. Eu brinco com elas assim, que é a terapia do amor. Porque além de tudo, a gente beija e se agarra tanto que não tem como não melhorar. Dá vontade de não deixar ir embora mais, né, Thaísa? Não, dá vontade de não desgrudar. Coisa mais linda. Aqui na recepção ela já falou, eu falei, oi Isa. Ela, como que é seu nome? Ah lá, que bonitinha. Na hora já me perguntou meu nome. A Tamara, na hora de ir embora, eu falo pra mãe dela assim, chama ela pra eu testar minha popularidade. Daí ela fala, vem com a mamãe. Ela vira de costa, eu, ah, eu me sinto, né? Ô Thaísa, agora, todos eles têm o mesmo desempenho? Como é que é a evolução das crianças com síndrome de Down? Não, existe um desempenho diferenciado, porque algumas têm outras patologias associadas. Existe assim, pelo estudo, 10% das crianças com síndrome de Down, elas apresentam autismo junto. E isso complica o quadro de evolução. Fora isso, a gente tem que levar em consideração a deficiência intelectual que cada criança com síndrome de Down apresenta. Então, através do grau da deficiência que a gente consegue estipular esse prognóstico. Como que vai ser essa melhora do quadro da criança. E assim, tem uma média, um mínimo, pra criança começar mesmo a modificar a fala? Ela, por exemplo, assim, não, Fernanda, em um mês ela já consegue ter um avanço bacana. Tem esse número ou não? Vai de criança pra criança mesmo? Vai, de criança pra criança. Na nossa área, que é a fonodiologia, a gente não tem como estipular essa questão do tempo de tratamento. Mas a gente vai vendo a evolução diária. A Samara vai fazer três meses que tá lá e agora já tá soltando a sílaba, já tá fazendo o balbucio. Que é toda a questão que já é da fala, né? Da criança iniciar essa parte da fala. Então, a gente vai vendo a evolução da criança dia a dia. Mas não tem como a gente ter um parâmetro de melhor, assim, pra marcar a data, não. Existe criança com síndrome de Down que não vai conseguir falar? Existe. Se tiver alguma outra patologia associada. Dependendo do grau de autismo que algumas têm, algumas não falam. Eu já atendi algumas crianças assim. Então, a gente estimula, elas falam algumas palavras, mas não chegam a se comunicar de forma eficaz pela fala. No caso da Isa, da Isadora e da Samara, elas têm alguma patologia associada ou só a síndrome de Down? Só a síndrome de Down mesmo. Por isso que a gente acredita muito na evolução delas e nesse prognóstico favorável. E acompanhar elas nessa parte também da leitura e da escrita, que vão ser leitoras. Vão conseguir escrever. Vão ser o sucesso da tia, né? Muito linda. E como é que funciona o tratamento, Thaisa? Tem exercícios que você faz no consultório, manda pra casa, os pais têm que fazer também com a criança. Como é que funciona? Eu trabalho com uma questão só na clínica mesmo. A gente faz duas vezes na semana, que é uma quantidade adequada de estímulos que a criança precisa receber pra melhorar. Eu não gosto de mandar a tarefa pra casa, porque eu acho que os pais já têm muitas funções dentro de casa. E eu acabo colocando uma coisa minha pra uma família acabar fazendo. Então, eu garanto que a quantidade de estímulo dentro da clínica vai trazer resultado. Tem alguma dica que você pode dar pros pais que estão nos assistindo e que tem alguma criança na família que ainda não iniciou, né? Um tratamento com um fonoaudiólogo, com um psicopedagogo? Eu acho que independente do quadro, assim, de ter síndrome de Down ou não, o tratamento da fala é o mesmo. Então, estimular bastante a parte da fala. Como que eu estimulo a fala? Nomeando as coisas dentro de casa, nomeando as coisas que a criança vai fazer. Então, sempre colocando essa criança dentro do contexto, pra ela se sentir inserida, participando das coisas que ela vai estar fazendo dentro de casa. Então, isso, a criança vai fazendo memória da palavra, ela vai gravando e aí ela vai conseguir falar e vai ter um vocabulário muito maior. Entendi. Até aqueles pais que a criança faz, ah, aponta pra água, o pai já pega a água e já dá. É legal verbalizar, então. Você quer água, filha? Sim? Isso, você quer água e não, também, a gente não obrigar a criança a falar, não, só vou te dar se você falar água. Porque, às vezes, a criança não consegue produzir, né, a palavra. Então, ela vai ficar mais aflita, mais ansiosa e a tendência daí é ela não querer falar. Travar. Isso, então, só nomeando de uma forma lúdica, bem, né, de uma maneira bem tranquila. Leve, né, sem cobrança. Isso. Ah, que legal. Isso, que daí ela vai fazendo memória da palavra e vai conseguir falar. Legal. Adorei nosso bate-papo. Isa? Você tá cansada, Isa? Não. Não? Então, agora, vem me dar um abraço, Isa. Vem. Aqui também é terapia do amor, tá? Ai, que gostoso. Dá aqui esse pra tia. Pode me dar esse? Ai, que gostoso, gente. Você gostou? Ó, fala aqui no microfone pra tia. Você gostou de vir aqui no programa da tia? Sim. Você vai vir mais? Amanhã. Amanhã você vai vir? Pede pra mamãe te trazer amanhã, então. Tá. Então, ó, fala lá pra mamãe. Mamãe, me traz amanhã. Não sei. Sabe falar. Ela falou que ela não sabe falar. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Vai. Me traz amanhã. Me traz amanhã. Viu como você sabe? Que linda. Agora, então, olha pra aquele tio ali, ó. E manda um beijo pra todo mundo que tá te assistindo. Faz assim, ó. Tá. Ai, gente, olha o olho da Isa. Dá pra pegar o olho dela, que coisa mais linda. Ela tem sardinha, gente. Olha aqui. Olha lá. Ali, ó. Olha lá, Isa. Você? Olha que olho lindo. Você é muito linda, viu? Dá um beijo. Agora a tia vai terminar de apresentar o programa. Pode? Pode. Pode? Pode. Beijo. Senta ali, então. E a Samara? Samara, linda. Tchau, tchau. Dá tchau de novo pra titia. Dá tchau pra titia? Tchau, tia. Pode a gente ir, né? Ela me deu tchau duas vezes já. Joga beijo. Beijo. Ai, meu Deus. Ai, caretinha. Coisa mais linda, Thaisa. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Porque eu sei que as suas crianças, você trata com muito amor. Eu que te conheço pessoalmente, eu sei o carinho e o amor que você tem nos seus pacientes. Parabéns, viu? Muito, muito, muito. Obrigada. Tá no lugar certo, né? Obrigada. Então, sim. Obrigada, viu?